Se não tiver aula hoje, eu te pato... Hã? Fala aí, Mônica! Ah, oi! Caraca, você tá usando um óculos? Ah não, seu olho é assim mesmo, todo cagado. Brincadeira, Mônica. E aí, como é que vai a vida? Tudo bem? Ah, tudo ótimo. Ó, guarda esse coelhinho aí, você não vai me bater não, né? Ó, ó, o Cebolinha não tá aqui, Mônica. Ó, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui na aula de natação, sendo que eu sou o Cascão, eu nem tomo banho, eu odeio banho. É verdade, né? Meu Deus! Meu Deus, oi me abrigou a vir pra cá. O quê? Olha aqui! O quê? Ah, não, não, Mônica, você não vai fazer isso... Ah, Mônica, ah, Mônica, você não vai fazer isso comigo, que barulho é esse? Olha, 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 vai pra lá. Ué? É fase de crescimento, meu. A fase de crescimento, né? Sua voz tá engrossa, apesar que você é mulher, né? Sua voz tá engrossa. Tá, mas ô, ô, Mônica, olha só, tem umas lulas aqui, Mônica. Mata ela, mata ela, pula ali e mata ela. Não, vai lá você. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não gosto de água, não, eu prefiro ficar longe. Ha, ha, se molhou toda a sua dentuça. Ha, 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 fica pra ir, ó, ó, caraca. Ô, Mônica, vem cá. Aqui, sabe aquela pesquisa que tinha que fazer pra geografia? Ah. Então, você fez? Não. Não fez? Você vai fazer? Não. Ah, não vai fazer? Ah, aqui, você é mó nerd, Mônica, como é que você não vai fazer? Eu queria pedir pra você foto, pra mim, depois colar de você. Hã? Eu sou mó... O quê? O que você não falou? O que você me chamou? Eu falei que você é mó inteligente. Tata, para. E dentuça, e dentuça. Mas beleza. Você? E linda, linda, linda demais, muito bonita. Tá, ô, Mônica, o que você tá... O que você tá fazendo aqui, Mônica? Que baú é esse? Caraca. Ô, Mônica, cadê o professor? Já tá na hora, já... Ó, já são dez e meia, já era pra começar a aula. O professor não tá aqui. Será que esse aqui é o lugar onde ele fica? Ó, que lugar é esse, velho? Hã? Ah, é um trampolim. Ah, entendi. Mônica! 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 Cadê a Mônica? Cadê essa dentuça? Tem um cachorro aqui! Mônica! Cadê ela? Meu Deus do céu, cadê ela, velho? Ah, oi, Mônica! Nossa, essas portas são muito confusas. Sim, sim. Onde você tá? Bem tãozinho. Caraca. Ah, esse é o seu cachorro de estimação, Mônica? É. Que bizarro. Caraca. Ah, já são dez e meia. Cadê o professor? Eu quero logo sair desse lugar. Eu não gosto de água. Eu odeio água, pra falar a verdade. Eu gosto de ficar sujo. Ainda mais porque tá... Essa água tá cheia de lua. Mó bizarro isso aqui, cara. O que vocês não estão fazendo aqui? Depois eu vou ter que fazer uma pesquisa. Pera. Back and bag lunch. Ué. O que é isso? Caraca. Ai, meu Deus do céu. Essa aula de natação tá cada vez mais confusa. Caraca. Ah, hã? Mônica! O que você tá fazendo aí em cima? Você é maluca? Vai pular. Então, então pula. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora, quase que você morreu, Mônica. Ah, meu Deus do céu. Tu quebrou a tocha. Ferrou. Ai. Vaza, Mônica. Eu não quero brigar com você. Caiu de novo. Ela é muito burra, essa Mônica dentuça. Fica pra isso, a dentuça. Fica pra isso. Você não vai... Você quer que eu pule dentro da água, é? Eu não vou pular dentro da água. Caraca. Ah, Mônica, você nunca vai sair daí. Eu não vou deixar... Caraca, olha essa lua que bizarra, velho. Meu Deus do céu. Tá, mas beleza, Mônica. É o seguinte, vamos fazer um tra... Ah... Se não tiver aula hoje, eu te pa... Ai, não, Mônica. O que você fez comigo? Você me deu um banho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.